Nutrição Frutas, verduras e legumes fazem parte das refeições, alguns alimentos chamados alimentos funcionais contêm substâncias benéficas ao organismo, aliadas à dieta equilibrada e exercícios físicos. Medicamentos para evitar problemas na saúde, poupam a saúde e evitam gastos com medicamentos e tratamentos. Iogurte Iogurte, tem probióticos, substâncias que atuam no intestino melhorando o seu funcionamento e na ativação das células do sistema de defesa do corpo, consumir imediatamente após aberto. Iogurte Laranja, tem vitamina C, antioxidante, combate os radicais livres do organismo, prevenindo o envelhecimento precoce, previnei a gripe, consumida sobre a forma de fruta, em polpa ou suco natural, sem adição de açúcar. Óleo de coco, tem vitamina E e tocoferóis, auxiliar no emagrecimento, quem pratica atividade física moderada pode consumir livremente, quem não tem o hábito de se exercitar pode acrescentar nas refeições, como saladas, uma colher de sopa. Azeite de oliva Azeite de oliva, tem gordura monoinsaturada que auxilia na redução dos níveis de colesterol, combina com saladas e vai bem como ingrediente no preparo de temperos. Linhaça dourada Linhaça dourada, rica em ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6, que ajudam na redução do colesterol, acompanhada com frutas ou acrescentada numa porção de uma colher de sopa em sucos de vitaminas no café da manhã. Linhaça dourada Há dois tipos de linhaça, a marrom e a dourada. Estudos demonstram que não existe diferença significativa na atividade antioxidante e quantidade de nutrientes nos dois tipos de linhaça. Ambas possuem teoris similares de nutrientes. A desvantagem que a linhaça tem em relação à cheia, é que para que possamos usufruir dos benefícios do ômega 3 e 6 que a linhaça possui, devemos triturá-la com liquidificador antes de consumir. Farelo de aveia Farelo de aveia, tem fibras e cálcio que auxiliam no funcionamento intestinal e na prevenção de doenças cardiovasculares, obesidade e osteoporose, pode ser consumido ou adicionado ao iogurte. Banana, tem uma substância chamada triptonafo, estimula a liberação de serotonina, responsável pelo bom humor e sensação de bem-estar, pode ser usada para fazer doces, bolos, tortas, salada de frutas, consumida naturalmente ou até como ingrediente em receitas salgadas. Soja, os grãos de soja possuem isoflavonas, que atuam na parte hormonal favorecendo a melhora dos sintomas da menopausa, consumida sobre a forma de extrato ou cozida. Chá verde, possui catecolaminas, substância que auxilia no processo de emagrecimento e aceleramento do metabolismo, duas xícaras de chá ao dia, no café da manhã ou lanche da tarde, podem ajudar no regime, não é indicado seu consumo no período da noite, pois pode levar a alterações no sono. Grão de chá, rico em ácido graxo, ômega 3, cálcio, potássio e magnésio, beneficia o organismo no combate aos processos inflamatórios, devido às suas fibras, gera a sensação de saciedade, da mesma forma que a linhaça dourada e o farelo de aveia, pode ser misturado com sucos, vitaminas e iogurte. A chá é rica em ômega 3 e 6 que ajudam a aumentar o colesterol bom, H de L, reduzir o colesterol ruim, L de L, atuando, assim, na prevenção das doenças cardiovasculares. É rica em fibras. Diminui a absorção de colesterol, favorece o controle da glicemia, auxilia na saciedade e aumenta também o volume do bolo fecal, regularizando o funcionamento do intestino, além de prevenir o câncer coloretal. Rica em proteínas essenciais ao funcionamento adequado do organismo. Narrativa sobre os alimentos funcionais Nutrição Narrado Reescrito por José S.S. Almeida 2 de março de 2016 Músicas barra vídeos barra fotos Acervos livres Google barra YouTube Conteúdo Wikipedia Youtube canal José S.S. Almeida Subscrever Google canal José S.S. Almeida Subscrever Facebook José Sebastião Silva de Almeida Adicionar Facebook página contos.descontos Curtir Facebook página versão do José S.S. Almeida Curtir Narração Bing Software MS Movie Maker BES BES Auba Korra Ar Realm A également BES A BES A BES Obrigado.